Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a adaptação de Eu Estou Pensando em Acabar Com Tudo, do Ian Raid. Esse livro aqui foi lançado pela Fábrica dos Três Um há um certo tempo e desde que eu li esse livro, ele não sai da minha cabeça. Tipo, realmente, é daquele tipo de livro que você vai ler e você vai ficar pensando sobre ele durante muito tempo. Aqui no canal já tem um vídeo falando sobre esse livro, mas ele é bem antigo, então eu não sei se eu recomendaria você assistir. Mas se você quiser se aventurar e aí tentar descobrir o que eu era muito tempo atrás, vai estar aqui o vídeo, mas desde já, perdão. Mas de qualquer forma, esse livro é um livro realmente muito intrigante que você lê e você fica se questionando sobre tudo o que está acontecendo e você fica até meio paranoico, às vezes. A história de Eu Estou Pensando em Acabar Com Tudo é sobre o Jake e sua namorada que estão indo visitar os pais do Jake no interior de Nova York e eles acabam passando por uma nevasca e diversas coisas muito esquisitas e muito bizarras vão acontecer ao longo disso tudo e aí sempre fica voltando o Eu Estou Pensando em Acabar Com Tudo. Eu não posso comentar muito mais sobre a história porque realmente a graça disso aqui é você ir descobrindo conforme a história vai indo. Então, ou você lê ou assiste o filme que você vai realmente ser muito surpreendido. E quando eu descobri que isso aqui ia virar um filme, eu fiquei muito, muito, muito empolgado porque isso aqui tem muito cara de filme, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo porque a graça disso aqui é você não saber o que está acontecendo. E num filme, querendo ou não, quando você bota numa tela, você consegue literalmente ver e você não precisa imaginar o que está acontecendo porque o filme já está te mostrando. Então eu estava muito curioso para realmente saber como que isso tudo ia ficar e finalmente saiu o trailer dessa adaptação. E olha, eu posso dizer que realmente eu fiquei muito surpreso e eu fiquei de novo com essa mesma sensação de pânico e de confusão. Então assim, eu acho que o filme vai ser muito bom. O trailer saiu hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, no dia 6. Mas antes da gente comentar sobre o trailer e sobre as outras coisas, vamos lá para 2018 para a gente falar realmente sobre como que isso tudo começou e como que saiu dos livros para chegar na Netflix. Em janeiro de 2018 foi anunciado que o Charlie Kaufman iria dirigir e roteirizar a adaptação de Eu Estou Pensando em Acabar Com Tudo. O Charlie Kaufman já traz o nome de peso porque ele é vencedor do Oscar, então isso aí já mostra o potencial que esse filme tem. E esse vai ser o primeiro filme de terror que ele vai fazer. E em dezembro daquele mesmo ano de 2018, foi anunciado que a Brie Larson seria uma das protagonistas. E aí é que veio o primeiro plot twist dessa história toda, porque na verdade a Brie Larson saiu do elenco em março de 2019. Muito provavelmente você já deve ter visto a cara da Brie Larson em algum lugar do mundo, principalmente porque mais recentemente ela fez A Capitã Marvel, mas ela também já fez O Quarto de Jack, que também é um outro filme, Ganhador do Oscar. E aí, como eu falei, a Brie Larson acabou saindo do elenco e no lugar entrou a Jessie Buckley. A Jessie, ela fez a série Chernobyl, ela também participou do filme Judy, e mais recentemente ela também participou do filme do Dr. Dolittle, que tem o Robert Downey Jr. como o Dr. Dolittle. Então, a Jessie faz o personagem da namorada, né, que não tem nome nem no livro nem no filme, e o namorado, que no caso é o Jake, que é o outro protagonista da história, ele é interpretado pelo Jace Blemons. E o Jessie, ele também é conhecido por fazer alguns filmes, assim, bastante conhecidos, como, por exemplo, o Irlandês, e também, assim, o que de fato eu bati o olho nele e lembrei especificamente desse episódio de Black Mirror, que é o USS Callister. Ele faz aquele personagem que é do Capitão, e, olha, esse episódio, inclusive, também é muito bom. Ele, nesse episódio, tá incrível. E no ano que vem, está previsto pra sair a adaptação do Jungle Cruise, que ele também está envolvido aí dentro desse filme. O pai do Jake também é um outro ator que é bastante conhecido, mas, na caracterização, pelo menos do trailer, ele tá muito diferente do Remus Lupin, que é o que a gente conhece, né, de Harry Potter. O David Telles é o pai do Jake, que também, né, tem esse nome, pai do Jake, porque não tem nome. E, pra mim, ele ficou irreconhecível. Se eu não soubesse disso, eu nem iria imaginar que são as mesmas pessoas. E a Toni Collett, que vai ser também a mãe do Jake, ela participou de Pequena Miss Sunshine e também do filme O Sexto Sentido. E, então, o filme começou a ser gravado em março de 2019, bem no iniciozinho do mês, e foi até o final de abril. O set de filmagem ficou principalmente ali localizado em Fiskill, que fica dentro de Nova York, e, como eu falei, ficou só nesses dois meses aí de gravação. A pós-produção do filme começou em novembro, e tava previsto, nesse primeiro momento, que o filme lançaria no primeiro mês de 2020. Ou seja, seria ou em janeiro ou em fevereiro. Mas, né, já estamos aqui em agosto e o filme não tinha saído, então, de fato, o filme acabou sendo adiado. Muito provavelmente também, por conta da pandemia, deve ter mexido aí no catálogo da Netflix. No mês de julho foi quando foi confirmado que o filme chegaria no catálogo da Netflix no dia 4 de setembro de 2020. No dia 5 saiu o primeiro pôster do filme, que, né, veio, de fato, com a Jessie aparecendo e com o título e tudo mais. E no dia 6 foi quando saiu o trailer oficial do filme. Segundo a página do filme, no IMDB, o filme vai ter 2 horas e 14 minutos, e também já tem a página oficial do filme lá na Netflix. Então, se você quiser também incluir lá, né, o lembrete, você já pode fazer isso, que aí, quando o filme lançar, você vai receber a notificação. Se você ficou interessado em ler o livro antes de virar o filme na Netflix, eu vou deixar aqui na descrição o link pra você comprar o livro na Amazon, e o livro é de capadora, tem essa edição aqui maravilhosa. E aqui na descrição também vão ter todos os links que eu citei, né, sobre o trailer, sobre a página do IMDB, da Netflix, enfim, várias outras coisas. Então não esqueça de conferir aqui embaixo pra você ver todas essas informações completinhas e todas as fontes. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!